E agora eu vou tomar um cafezinho e volto já já aqui no Balanço Geral. Bom dia, Balanço Geral. Meu nome é Fran Célio. Eu sou Branco Franco. Agora eu vou tomar um cafezinho. É com você. Isso, um beijo a Fran Célio aí do Albano Franco, né, que botou o vídeo dentro da xícara.